Música Na Stock Car é muito comum a gente ver filhos torcendo para pais e vice-versa. Mas o que também acontece bastante é deles dividirem o grid e disputarem dentro das pistas. Isso já aconteceu três vezes e vai acontecer pela quarta vez aqui em Telagos. Então já aconteceu com a família Serra, com a família Gomes, esse ano com a família Barrichello. E agora Marcelo Rahn vai disputar essa etapa número 12 ao lado do filho dele, Christian Rahn. Marcelo, bem-vindo aí só, cara. Obrigado, estou bem contente de estar aqui. Eu sou um gentleman driver, não sou um piloto profissional. Então a minha ideia é realizar mesmo um sonho, estar aqui, curtir esse momento. E vamos ver aí o resultado. Foi a primeira vez dele na Stock Car, que é um sonho dele de muito tempo. Desde 2005 ele patrocina o Alan aqui na Stock Car. É um ambiente que eu gosto muito. A gente tem investido bastante na Stock Car nos últimos anos. Eu não estou aqui para disputar com ninguém, estou aqui para curtir. Vou buscar, lógico, o resultado, mas também não vou atrapalhar ninguém. A gente está em final de campeonato, o pessoal está disputando pontos. Você viu Rubinho e o Dudu juntos na pista. Eu acompanhei ele na pista, né? Guiou direitinho, o pai deve ter ficado sem dúvida muito orgulhoso. Mas dele foi o contrário, né? Ele, o pai já corria e ele veio correr. Sem dúvida, fez bonito. E eu acho que a minha expectativa é mais eu sendo do lado do Rubinho e meu pai como o Dudu, assim, que está chegando aí para estrear e vai tentar dar o melhor dele. Pais e filhos, dividindo o grid pela quarta vez na Stock Car. Sem dúvida, é uma categoria que ele tem muita paixão. E agora, no melhor momento da carreira dele, já com bastante experiência, ele finalmente se sentiu pronto para vir testar aí e finalmente ganha a Stock Car. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?